olha aí pessoal a praia de boa viagem está enchendo e eu vim olhar de perto essa mini ressaca aqui onde eu estou aqui no calçadão já está molhado as ondas que estão vindo forte está jorrando tanto pra faça de areia como só o calçadão eu já levei um banho eu subi aqui no banco de calçadão veio uma onda forte pegou aqui na minha calça olha aqui pessoal que bonito e eu queria viver de perto todo o trabalho que o pessoal da prefeitura fizeram com essas placas de pimenta daqui a pouco quando ela aumentar mais e afastar está desfeito aí eles retornam do serviço refazer tudo de novo na terra muito bonito apesar de se não ressaca e talvez um pouquinho de nitrado mas é bonito de se ver forma aquela espuma branquinha de 600 a água ela costuma atrair no meu caso acho bonito eu viver de perto mostrando dá uma olhadinha aqui para esse outro lado muito bonito é um pescador pescando eu não sei se ele consegue pescar alguma coisa é um pescador pescando eu não sei se ele consegue pescar uma olhadinha aqui chega aqui mais perto está aqui olha vamos esperar tem uma foto tem hora que vem aquelas ondas grandes que quebram justamente aqui na faixa de areia como tem as pedras dizem que está ameaçado né boa viagem e outras praias espero que demore bastante muito bonito agora a tarde não tem banhista aqui até porque não tem como tomar banho uma praia assim é perigoso eu vou ali pra perto pra perto da escadaria e é pertinho onde o pescador está aqui ó minha calça está molhada bonita e ela ainda está enchendo ela ainda não está totalmente cheia se ela continuar assim ela vai chegar ali no calcadão e por mesmo tipo uma ressaca aqui ó na praia de boa viagem espero que não venha nenhum aqui agora estou aqui perto do da escadaria está verdinha a água vamos olhar aqui desse lado vem uma forte muito bonito esse verde muito bonito esse verde ó uuuu tá vendo pessoal vou finalizar com esse banho fui batizada agora eu vou pra casa tomar um banho e mostrar pra vocês um e aí ae e aí não é 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